Bem-vindo ao primeiro episódio de Contos Não Revelados dos Eternos. Na história de hoje, contaremos tudo sobre os maiores personagens cósmicos que o universo já viu. Os Celestiais, os Eternos e os Deviantes. E quem são esses personagens cósmicos? Bom, tudo começou com os Celestiais, imensos, realmente enormes, e quero dizer, seres gigantescos, que trouxeram vida ao universo como conhecemos. Agora, ninguém sabe muito sobre esses criadores do cosmos. Mas o que sabemos, e felizmente para nós, é que eles mantêm um olhar atento sobre suas criações. Então quando a Terra foi atacada por alienígenas monstruosos, conhecidos como Deviantes, eles pediram ajuda para um grupo de guerreiros. Aquela equipe ficou conhecida como os Eternos, assim chamados porque eles podem viver para sempre. Os Eternos enfrentaram os Deviantes e finalmente expulsaram os monstros, para nunca mais serem vistos. Ou assim eles pensavam. Com sua missão cumprida, os Eternos foram instruídos pelos Celestiais a permanecerem na Terra, mas para se esconderem nas sombras, para que a humanidade pudesse aprender e crescer por si mesma. Agora, milhares de anos depois, os Eternos ainda vivem entre nós. Alguns abertamente, alguns em segredo, mas sempre nos observando e nos protegendo da próxima ameaça. A seguir, em contos não revelados dos Eternos, conheceremos Icares, o Eterno mais poderoso, e Cersei, que tem o poder de transformar qualquer objeto que ela toque, enquanto testam seus poderes em um ousado jogo de velocidade. Os contos não revelados são inspirados pelos Eternos da Marvel Studios. Os contos não revelados são inspirados pelos Eternos da Marvel Studios. Legenda por Sônia Ruberti